É a alegria no esporte, futebol América, América! É a alegria no esporte, futebol América, América! A CIDADE NO BRASIL Só que essa verdade, ela não só serve para um lado não, ela serve para o outro. E qual é o outro lado da moeda? É que a gente sabe que quando a gente planta aqui dentro, da melhor maneira possível, a gente tem colhido vitória. Então ninguém está indo a campo para fazer uma coisa que não sabe. Ninguém está indo a campo para ter uma atividade, para ter uma tarefa, para ter uma missão que não tem a capacidade de executar. Vocês têm essa capacidade, então essa verdade, ela também é presente. Amigo, esse time só funciona com vibração. Esse time só funciona com velocidade, esse time só funciona com agressividade, esse time só funciona dentro do adversário, sufocando ele desde o primeiro minuto. É uma horinha bem rápida, separar os homens dos meninos. Muita gente às vezes já escutou isso, meu pai quando estava bebendo, era um boi, dizia, tira-gosta para quem estava bebendo. Então eu era menino. Mas com 15 anos vendendo picoléu, já era um. A idade não diz nada. Júthus, Maguinho, Arturo. Aí tem os mais velhos, novinho, né? Você, as cascadas, ou os mais experientes. Aqui tem um plantel de homens. Homens! Independente da idade. Quem vai ganhar esse jogo, na hora do pega-paca-paca, não ganha menino. Quem ganha é homem. Isso é experiência, diz isso. Menino não ganha, menino aprende. Homem ganha. Aqui tem homem? Sim! Tem muito? Sim! Vamos ganhar o jogo? Vamos! Vos homens, venha nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade. Assim na terra como o céu, o moral de cada milhão do Senhor. Venha nós ofensos, assim como nós que você tem que ser ofendido. Não deixe essa alimentação, faz o mais de uma homem. Só que Maria, que é a sua proposta, bendita os seus olhos e as mulheres. Bendita o cruz do vosso Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogada por nós, pecadores. Agota e vaga em nosso amor também. O Doutor! 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 fez, importantes defesas de boleiro, que além de ter boa técnica, tem estrela também. Então eu acho que o resultado apertado se deve muito à atuação do Edson, porque o América fez um grande jogo, um jogo maduro também, um jogo consistente, e o placar mínimo eu acredito à atuação do Edson, porque dentro de uma normalidade a gente teria conseguido essa vitória sem tanta emoção, mas valeu com emoção também, porque esse tipo de vitória ele dá uma confiança ao grupo de que está no caminho certo e que nós podemos chegar lá. E o esporte, futebol, América, América! É o, 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 é o!